Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer um caseado, já com um barradinho, muito, muito fácil de fazer e fica lindíssimo. Eu vou usar uma linha de tex 378 e a agulha 1,75. Eu vou começar aqui pela lateral do pano de prato, vou furar aqui no canto, pego a linha e vou fazer um nozinho, dois nozinhos só para prender a linha. Aqui eu vou entrar, pego a linha, passo por dentro dessa que eu acabei de prender e faço um pontinho. Uma, duas, três correntes. Aqui, ó, no cantinho do pano de prato eu vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir aqui duas correntes, faço a laçada e aqui, nesse mesmo furinho que eu fiz, eu vou entrar e fazer um ponto alto, assim. Faço a laçada, entro aqui mais à frente e faço outro ponto alto. Faço a laçada, de novo, mais à frente, eu faço outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho três. Faço a laçada, mais um, esse é o quarto. E aí, você vai tentando deixar o mesmo espaço, ó, entre um e outro. Vou fazer mais um. Assim. E agora, mais um, que é o último. Ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes. Vou virar aqui pro avesso, dessa forma. E entro aqui, ó, nesse espacinho das duas correntes que eu fiz, eu faço um ponto baixo, desse jeito. Vou subir aqui uma, duas, três correntes, viro pro lado direito de novo. E aqui dentro, eu vou fazer pontos altos. E vamos contando. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, eu já fiz doze pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui do início. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto, pegando aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz, eu entro e faço um ponto alto. Porque a intenção aqui, é que ele fique, ó, passando um pouco, pra poder a gente começar agora o próximo desenho. Então, eu faço agora uma corrente de separação. Antes, vamos conferir os pontinhos aqui, pra você não ficar com dúvidas. Aqui está as três correntes, conta com elas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Doze pontos altos. E o último, que é treze, né? Pra completar os treze, você faz em cima do ponto alto último que você acabou de fazer. Fiz uma corrente de separação, a laçada, venho aqui, deixando o espacinho daquele caseado tradicional, e faço um ponto alto. E agora, eu começo de novo, ó, um ponto, faço a laçada, venho aqui mais à frente, faço outro ponto. Mais à frente, faço outro, e vou fazendo assim até completar os seis. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui. Aqui, outro. Aqui, eu tenho cinco, agora o último. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Viro pro avesso. Nesse espacinho aqui da corrente, eu entro e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, viro aqui pro direito. Agora, eu faço os pontos altos aqui dentro. Já vou contando com as correntes, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Todos dentro do mesmo espaço. Agora, o último, eu venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto, o último que eu acabei de fazer. Certo? Faz o ponto alto, uma corrente, faz a laçada, deixa um espacinho aqui e começa tudo de novo. Desse jeito, você vai até o final do seu pano de prato. Então, chegando lá no finalzinho, eu volto pra te mostrar e explicar como é que você arruma caso não dê certinho. Por quê? Você tem que terminar aqui, ó. Bem aqui, vai ter esses seis pontinhos, certo? Pra terminar aqui com o último desenho. Então, se por acaso tiver faltando espaço ou sobrando espaço demais, aí a gente tem que ajustar o ponto pra dar certo. Pra ficar bem bonitinho assim. Então, eu vou completar e volto. Cheguei aqui no final e olha só aonde parou o último ponto alto. Esse ponto aqui, ele tem que tá aqui no canto, que é pra mim poder fazer esse cantinho exatamente igual ao início. Eu vou fazer o seguinte, desmanchar esse e esse e deixar o ponto um pouco mais largo. Vamos lá. Vou desmanchar aqui. Aqui também. E aí, eu já começo por esse pontinho aqui, ó, esse quadradinho. Olha só. Tá furado aqui o primeiro ponto, então eu vou furar bem aqui, ó. Entrar nesse segundo furo, certo? Deixando ele mais largo. Deixa eu fazer a laçada. Vou entrar aqui e aí eu vou fazendo, ó. O primeiro ponto alto. Laçada, vem mais à frente. Segundo ponto. Perceba que eu tô deixando ele um pouquinho mais largo do que os outros. Que é justamente pra terminar lá no final, do jeito que eu preciso. E isso você faz aí também no seu caso seja necessário, viu? Ó. Viu que ele ficou um pouquinho mais largo? Vamos fazer as correntes. Já fiz aqui, ó, os pontos altos. Vou fazer apenas o último aqui no ponto alto. E aí, eu faço a laçada. Agora, eu vou furar bem aqui, ó. Deixando um espacinho maior, parecido com esse. Ó a diferença. Tá vendo que esse aqui tá maiorzinho? Esse aqui também vai ficar maiorzinho. Vou furar aqui e faço... Não, aqui tá grande demais. Deixa eu furar um pouco antes. Pra não ficar uma diferença tão grande. Aqui. Não fiz a corrente, né? Faço a correntinha. Furo aqui. Segundo ponto. Ó, já deixei um pouquinho mais largo. Terceiro ponto. Quarto. Quinto. E o sexto lá no cantinho. Ó, exatamente igual a esse. Vou fazer aqui as correntes e os pontos altos. Pronto. Completei aqui. Vou fazer o último pontinho aqui no ponto alto. E agora, eu não faço a corrente de separação. Eu venho aqui no cantinho. Aqui na pontinha do pano de prato. E vou fazer o ponto baixíssimo. Faço as três correntes. Venho aqui no mesmo furinho. E faço o ponto baixo. E aí, eu completei aqui o pano de prato. A parte de baixo, né? E as laterais, eu vou seguir com aquele caseado mais tradicional. Que é o de três correntes. Fura mais à frente. E assim, você segue até o finalzinho. E vai ficar desse jeito. Ó. Arruma os pontinhos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.